Olá, meus amores! A aula de hoje é de tricô, tricô para iniciantes. Então, nós vamos fazer este ponto facílimo de fazer, é o ponto tijolinho, ele é muito gostoso e fácil de fazer, nós vamos fazer passo a passo. Então, pra você que já está fazendo as aulas aqui para iniciantes comigo, então, você já tem essa amostra que nós fizemos na aula anterior. Tá? Tricô para iniciantes, com ponto barra dupla. Então, nós vamos aproveitar esta mesma amostra e vamos, então, aqui, começar a fazer o nosso outro ponto. Então, vamos lá. Vamos fazer essa carreira em ponto tricô. Essa carreira iremos fazer todinha em ponto tricô somente para isolarmos o ponto barra do ponto tijolinho que iremos fazer logo em seguida, tá? É somente para isso, para que você não confunda os pontos da barra, nesse ponto aqui, barra dupla que fizemos, né? Com o ponto tijolinho, ok? Que aí o ponto tijolinho nós iremos iniciar no zelo. Pra você que não acompanhou a aula anterior a essa, onde nós fizemos aqui esse ponto barra dupla, você pode acompanhar essa outra aula. É só você colocar 26 pontos na agulha e começar, então, junto conosco a aula aqui, ok? Então, vamos terminando com o ponto em meia, pois ele é o ponto de... O nosso ponto de borda, você lembra, né? Então, vamos agora. Então, vamos lá para a nossa primeira carreira, então. E vamos iniciando o ponto de jolinho. Então, vamos lá. O primeiro ponto eu não peguei, pois é o ponto de borda. Eu tô fazendo aqui dois pontos tricô. Agora, eu vou fazer, então, dois pontos em meia. Então, essa carreira nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos fazer dois pontos tricô e dois pontos em meia. Então, esse ponto tijolinho, ele é bem fácil de fazer, ele é bem simples de fazer. Então, nós temos aqui na agulha 26 pontos, exatamente a mesma quantidade do ponto barra. E também, as carreiras são feitas em dois em dois pontos, tanto dois pontos tricô, quanto dois pontos meia. Mas, é, vai ser um ponto completamente diferente, com uma textura muito linda, muito maravilhosa. Então, assim é o ponto tijolinho. Então, vamos fazer aqui carreira por carreira, passo a passo. Então, nós estamos terminando aqui com dois pontos meia, mais um ponto meia. Só que este é o ponto de borda, ok? Agora, vamos lá, então, para a nossa segunda carreira, que é a carreira do ponto. Então, olha só como vai ser essa carreira. O primeiro ponto nós não fazemos, pois é o ponto de borda. Aqui tá se apresentando em ponto tricô. Vamos repetir, então, em ponto tricô. Aqui tá se apresentando em ponto meia, que é a carreira de baixo, né? Então, nós vamos fazer também em ponto meia, pois nós vamos, então, repetindo aqui a carreira de baixo. Então, vamos fazer igual. Onde se apresenta em ponto tricô, vamos fazer em ponto tricô. Onde se apresenta em ponto meia, nós vamos fazer em ponto meia. Então, nós estamos aqui na segunda carreira do ponto tijolinho. Muito fácil, muito simples de fazer. Então, eu espero que você, que não tenha acompanhado a outra aula para iniciantes, onde nós fizemos esse ponto barra... Então, que continue aí conosco, vai acompanhando, tá? Com os 26 pontos na agulha e acompanha essa aula normalmente, ok? Então, vamos aqui fazendo este ponto. Se você quiser acompanhar essa aula anterior, então, é só você ir na playlist e pegar, então, a aula para iniciantes com um ponto barra dupla, ok? Então, ó, vamos terminando aqui essa segunda carreira com dois pontos em meia e um ponto em meia, pois ele é o nosso ponto de borda, tá? Vamos lá para a nossa terceira carreira. Então, o primeiro ponto, como sempre, nós não pegamos, pois ele é o nosso ponto de borda, então, não fazemos, pegamos não, não fazemos, que é o ponto de borda. Vamos lá! Olha só, a terceira carreira, nós vamos começar com dois pontos em meia. Meia, olha como é feita essa carreira. Agora, nós vamos fazer dois pontos em tricô. Então, nós estamos diferenciando a carreira de baixo, olha só, aqui tá aparecendo dois pontos em tricô, não tá? Então, nós vamos fazer dois pontos em meia. Então, nós estamos fazendo a terceira carreira invertida, tá? Então, aonde se apresenta em ponto meia, fazemos em ponto tricô. Aqui que tá se apresentando em ponto tricô, você tá vendo? Nós vamos fazer, então, em ponto meia. Olha só, como o ponto tijolinho ele é feito. Então, de duas em duas carreiras, nós vamos invertendo o ponto. Agora, aqui, nós vamos fazer em ponto meia. Agora, nós vamos fazer em ponto tricô. Então, sempre de dois em dois pontos, e nós estamos aqui na nossa terceira carreira do ponto tijolinho. Muito fácil, muito simples de fazer. Olha só como é gostoso de fazer esse ponto e como ele é fácil de fazer. Se você for fazer um casaco, vai ficar lindo e maravilhoso com este ponto. Vamos terminando, então, a nossa terceira carreira com dois pontos em tricô. O último ponto nós fazemos em ponto meia, pois ele é o nosso ponto de borda. Vamos agora para a nossa quarta carreira. Vamos lá. O primeiro ponto nós não pegamos, pois ele é o ponto de borda. Aqui tá se apresentando em ponto meia, né? Então, na quarta carreira, nós vamos repetir. A terceira carreira, nós vamos fazer dois pontos em meia. Vamos lá. Aqui tá se apresentando em ponto tricô. Então, vamos repetir. Vamos fazer dois pontos tricô. Continuamos aqui na nossa quarta carreira. Vamos fazer, então, dois pontos em meia. Como se apresenta a carreira de baixo, nós vamos repetindo e vamos fazer dois pontos em tricô. Olha só como é maravilhoso, como é fácil, é gostoso este ponto. Você viu como ele fica com uma textura maravilhosa, uma textura muito linda este ponto. Você tanto pode fazer com este ponto casaco para o inverno, quanto você pode fazer uma blusa para o verão. Este ponto, ele é lindo, ele rende bastante, tá? Ele é fácil, ele é prático de fazer. Como só de dois pontos, você não precisa contar muito. Aquilo vai no automático, depois que você se acostuma a fazer esse ponto, tá? É sempre de dois em dois pontos, então, é bem fácil de fazer. Você grava com mais facilidade. Vamos terminando, então, aqui com dois pontos em tricô. E vamos fazer o último ponto em ponto meia, pois ele é o nosso ponto de borda. Vamos agora para essa outra carreira. Então, olha só como já você tá conseguindo ver já o efeito do ponto. Olha como ele é lindo, sempre de duas em duas carreiras, tá vendo como é de duas em duas carreiras que você vai mudando o ponto? Então, vamos lá, vamos aqui pegar este ponto, pois ele é o nosso ponto de borda. Olha aqui, ele tá se apresentando em ponto meia, né? Então, nós vamos fazer em ponto tricô. Tá se apresentando em ponto tricô. São duas carreiras em ponto tricô, então, agora nós fazemos em ponto meia. Então, agora, a gente tá simplesmente repetindo a primeira carreira. Pois esse ponto são só essas quatro carreiras. Olha só como ele é fácil de fazer, tá vendo? Em ponto tricô, você consegue já ver que são duas carreirinhas que você faz iguais. Então, em ponto tricô, é mais fácil pra você visualizar. Então, não tem como você se perder nesse ponto, ele é muito fácil. Então, quatro em quatro carreiras. Você tem esse efeito lindo, maravilhoso, esse ponto. Só feito em quatro carreiras. Olha só como ele é fácil de fazer. E nós estamos aqui, então, repetindo a primeira carreira. Nós já fizemos quatro carreiras, né? E agora, a gente repete lá a primeira carreira. E assim, nós vamos agora fazendo sempre de dois em dois pontos. Sempre dois tricôs e dois meia. Vamos terminar, então, aqui essa carreira com dois pontos em meia, que é o ponto, os pontos do ponto. E o último ponto fazemos também em ponto meia, pois ele é o nosso ponto de borda. Agora, vamos lá, vamos voltar aqui o nosso trabalho e vamos, então, fazer, repetir a segunda carreira. Olha só como é fácil. Tá se apresentando em ponto tricô? Então, vamos fazer em ponto tricô. Então, vamos fazer dois pontos tricô. Tá se apresentando em ponto meia? Então, vamos fazer em ponto meia. Então, vamos fazer assim, dois pontos em meia. Olha só como esse ponto é fácil de fazer. Essa aula é mesmo para iniciante, pois esse ponto é facílimo de fazer, tá vendo? Você já vai começando a ver o efeito do ponto, como é lindo. Por isso que eu falo pra você que esse ponto, ele é muito rápido, pois só com quatro carreiras você vê muito bem já o efeito dele. Ele é fácil, ele é prático. Então, assim, nós vamos fazendo aqui, sempre de dois em dois pontos. Você viu o ponto barra aqui que nós fizemos? Olha só como ele é diferente do ponto barra, olha só. O ponto barra também foi feito de dois em dois pontos, olha só que graça. E aqui com esse efeito, também feito de dois em dois pontos, mas é um ponto completamente diferente. Pois em duas em duas carreiras, olha só, duas carreiras. Nós vamos, então, intercalando os pontos. Vamos mudando a posição dos pontos. Onde é meia, nós fizemos em tricô. Onde é tricô, nós fazemos em meia, sempre de duas em duas carreiras. Viu só como é fácil de fazer esse ponto? Agora, não tem mais segredo pra você. Viu como esse ponto é fácil de fazer? São só essas quatro carreiras. Pronto, você já tem esse ponto lindo, maravilhoso, gostoso de fazer. Olha só como é fácil, olha o efeito que tá ficando esse ponto. Pronto, fizemos só seis carreiras e você já começa a ver o resultado, a textura deste ponto. Olha só como é fácil de fazer. Então, de duas em duas carreiras, você muda de tricô para meia. Eu fiz aqui mais e mais carreiras, olha como ficou a textura deste ponto. Maravilhoso, de dois em dois pontos, é um ponto bem diferente do ponto que fizemos aqui embaixo, que é o ponto barra dupla. Então, este ponto tijolinho, olha só como fica diferente. São só quatro carreiras e ficamos com essa textura maravilhosa. Ao avesso, é igual, não muda nada. Olha só como é lindo este ponto. Então, gente, na próxima aula, você pode utilizar também esta amostra, tá? Se você quiser. Então, a gente pode utilizar essa mesma quantidade de pontos para fazermos o ponto da próxima aula, que vai ser um ponto bem diferente, tá? Agora, se você quiser retirar os pontos da agulha, é só você acompanhar uma das aulas anteriores. Aguardo você na próxima aula. Beijos e até lá.